A Orivesaria Oliveiras está em Lamega há mais de 30 anos, começando numa loja numa das principais avenidas da cidade, expandido-se para mais duas localizações, fruto de anos de confiança do seu proprietário, que sempre prestou aos seus clientes um serviço acima da média, tendo uma reputação exemplar neste ramo de negócio muito particular. É um espaço muito acolhedor, um espaço que, apesar de pequeno, tem um ar moderno, bastante jovem, com peças bastante jovens, e temos também algumas peças já mais antigas. E a perguntar para o senhor que tem um target de cliente, aqui será mais para os jovens ou mais para aqueles que são mais de uma idade? Tem dois tipos de artigo. Temos artigo para alguém que gosta de algo mais tradicional, mas também temos o artigo mais para jovens, grandes marcas de relógios, temos algumas marcas de bilaminados também muito interessantes, com que as pessoas hoje em dia se identificam mais, como seja para batizados, temos coisas muito bonitas, para 25 anos de casados, tudo feito em bilaminados, muito modernos também. E ligado em reparações, já serve? Fazemos reparações, sim, fazemos reparações, damos assistência às peças que vendemos, as garantias, tratamos tudo com maior responsabilidade da organização. E neste momento, os lojas para os jovens, qual é a marca que está tendo a moda? Nesta loja particularmente, vendemos muito bem a Timberland, é uma das marcas que mais vendemos e é bastante jovem. Bom, Nuno, a empresa tem 61 anos, 2014, mas neste momento já temos site, temos tudo, uma empresa que vem crescendo e em direção ao futuro. Exatamente, e também investimos na parte multimédia, na parte online, nas vendas online, não só nas nossas lojas, mas também apostar na parte do site, temos um site, temos na internet vendas de relógios, fazemos vendas de relógios. Podemos ver onde o nosso site, qual é o domínio? É www.orivesarieliveiras.pt Podem comprar tudo, comprar, pagam, entregam em casa. Tem todos os modos de pagamento, temos entregas, as entregas são de 2 a 3 dias, temos os estoques atualizados, podem também fazer outro tipo de encomendas, de peças que não estejam no site, podem ter todas as informações, estamos sempre todos os dias prontos para usar serviço. Exatamente, e para prestar também serviço aos clientes, temos sempre resposta, também através do Facebook, também estamos mais perto dos clientes. Com todas essas ferramentas, estamos mais perto das pessoas, não só nas lojas, mas também na casa delas, podem estar no seu conforto, a visitar os produtos que a Orivesaria tem. A venda do site, atualmente, para o site tem estatísticas, qual é a porcentagem de vendas do site em relação às lojas? Em termos de porcentagem de venda em relação às lojas, é mais reduzido no site, porque ainda há, apesar de estar a implementar mais isso agora na atualidade, ainda há algum certo receio de comprar certos produtos, através de sistemas online de vendas. mesmo assim, tem vindo a crescer. Ao longo dos anos, o site funciona há cerca de 4 anos, mais ou menos, e tem vindo a crescer ano e ano, ano e ano, esse tipo de vendas. É uma área para se investir. Exatamente, sim. É uma área para se investir. A próxima geração, poderá começar a comprar no online. Exatamente, sim. E tem mais vantagens até, tem descontos, tem algumas promoções que não encontramos na loja, mas não encontramos online. Podemos encontrar alguns produtos mais acessíveis. A firma Olivesaria Oliveira e Ótica Oliveira deseja para todos os clientes e amigos um feliz Natal e um ano novo. Muito feliz. 데iÑo mandala! 5арGerans 5% 10% 10% 21% 21% Obrigado.